Every day I'm shuffling Every day I'm shuffling Shake that Fala galera da Gameplay Brasil Aqui quem fala é o Lucas E vou estar trazendo mais um vídeo comentado do Far Cry E aqui vai ser uma ambição secundária Que chama Caminho do Caçador Que eu queria matar aquele tubarão Que chama Tubarão Devolador de Homens Deixa eu ver o Caçador Usa escopeta fornecido a um carro específico Para ter milhares de canes nervosos Antes que eles matem De novo? Ah, antes que eles matem de novo Tá ok Era o que eu queria, mas vamos lá Caçador de escopeta Tá, não tenho nenhum Ah, peraí Só um minuto Procura pelos igreos Vamos lá de Carro de caçador Carro de caçador Por que nesse jogo tem tanta musicinha Calma, né? Não entendo Oi, tudo bem? Ah, pelo que no YouTube eu aprendi a fazer tatuagem Depois eu vou tentar fazer Essa musica é da 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 Essa musica é triste Ah, não Ah, eu vou ter que pegar uma doze Pelo que eu entendi Tá, peraí Eu vou ter que trocar minha arma Deixa eu ver Eu não uso muito arco, então Vamos lá Carregar, né? Peraí, peraí Eu vou ter que Procurar os É isso que eu entendi Ah, não Vou ter que seguir um caminho Vamos de pé Não sei se Não é hoje que vai ser certo aqui Mas vamos de pé Porque eu acho que se eu vou atropelar Não vai Peraí, tem que matar cinco Ah, por que cachorro? Pra cá Ai, meu Deus Galera, tô doido pra pegar Cala a boca Calma Calma Morre Morre, maldito Morre Morre É o imortal Caramba, tem um monte Olha isso Vamos aplicar aqui, senão já era Tá toda manada Manada não Alcatel, lobo É cachorro, não sei qual que é o Ai, coletivo, o que achou? Grupo Nossa, que fácil Ô, legenda aí Não Legenda não Legenda aí não Olha, vai pegar essa carne Será que tem mais? Vou ter que dominar a base Deixa eu ver Juntou o soro do Google ali Vamos lá Deixa eu procurar aqui Ahn Eu acho que Tem que dominar a base Mas eu dominei uma Aqui, eu dominei uma Aqui tem mais uma É, eu vou dominar Galera, eu vou dominar outra base E quando eu volto Nossa, quando eu volto eu volto Não, quando eu dominar eu volto Deixa eu marcar aqui Deixa eu ver Vou fechar aqui Quando eu dominar eu volto Quando eu dominar eu volto É, quando eu achar pelo menos a missão Eu volto Até daqui a pouco Beleza Beleza Beleza, galera Voltei É, eu não conquistei ainda Mas falta um carinha Maldito Você vai matar mesmo? Uh É Tomara que tenha essa missão Eu vou cutucar ali Ah, agora eles chegam Uhum Tá bom Vamos ver se tem A missão Só falta não ter É Não tem galera Eu vou conquistar outra base Quando eu conquistar eu volto Beleza galera Pela primeira vez que eu consegui Dominar uma base sem ser detectado Nunca não consegui fazer isso E consegui a tarefa do Caminho do caçador Ui Nossa, o que que eu to fazendo? Todo mundo Minuto Nossa Se não foi eu Não foi eu Não foi eu Que craquinha Como desespero Nossa E aí Snieper Nossa, galera Eu matei 2 cara que cause um tiro na cabeça Então, como prometido Ok, caminho do caçador Eu vou ver o que que aconteceu Por que é esse, né? Vamos lá. Por favor, deixa eu tirar uma coisa legal. Ajunge o vendedor, matando três leopardos com fuzil e precisando aparecer na área de cada... Meu Deus! Leopardo! Tá bom. Vamos lá, galera. É isso aí. A 30 metros dá pra ir de pé. Eu vou tocar por o quê? 12? 35? Se eu se distanciando... Ah, eu maquiei a base. Tá 162 metros, vou pegar o carro. Eu não gosto isso. Ah, não, tá legal. Ai... Vamos lá. Não, não, aqui vou cair. É, 4x4 meu jeep. Ele aguenta tudo. É, nem tanto, né? Vou morrer. Nossa. Por que você me distra os carrinhos? Tá. Nossa, mas a leopardo é difícil demais. Não, eu não quero chegar por isso. Eu quero chegar por isso. Ah, eu queria isso, fuzil de precisão, mas... Tudo bem. Vamos lá. Vai ser difícil. Mas a leopardo é difícil. Ó, 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 ó. Arca roda no meu carro passando por ali. Ali ela. Essa roda tá louca. Caramba, eu parei mortal. Olha, galera. Ou eu tô vesgo demais. Olha só. Para aí. Filho do check novos. Nossa. Caramba, o leopardinho. Vamos ver, não. Nossa. Eu... É de bala. Galera, eu só não tô avançando porque eu tô com medo de aparecer outro leopardo. Sem eu ver. Vamos procurar, então. Será? Ai, meu Deus. Se aparecer, eu não sei se eu corro. Eu acho que vai aparecer. Eu vou levar um baita de um fio. Eu vou levar um baita de um fio. Eu vou levar um baita. Eu vou levar um baita de um fio. Não morre! Tá, tá atrás de mim, né? Meu Deus! Isso aqui não é a alopa. É a alça pintada. Caramba! Agora diz... É correr. Caramba Vou morrer mesmo pra esse meu pardo Meu pardo Caramba Olha lá Nossa, que bug É, esse bicho é chato Morre Resiguices total É, galera Eu não vou dar um corte Senão fica chato Aê, matei Só falta dois Como a sua pele é rara Desculpa, eu vou só pintar no Paraguai Nossa É Foi difícil Nossa, o outro já tá lá não sei aonde Falta um Falta um, galera Falta um Eu não sei se eu vou conseguir achar O leopardo Nossa Foi difícil matar aquele Como é que tá ficando? Ali, ali, ali Por favor, não me veja Morreu? Se não morreu, eu vou morrer Meu Deus Consegui Ah, consegui Matai você Até você Maravilha Dominar o trabalho Não era a missão que eu tava procurando, galera Que era do urso Eu Sinceramente, eu acho que eu vou dominar o trabalho Eu vou dominar o trabalho Eu vou dominar o trabalho Olha o que eu achei Tá bom, eu já falo, vou pro trabalho Galera, eu vou dar um corte e vou Voltar quando estiver na outra missão Tá dando um trabalho E demora Já vem, galera Beleza, galera Acabei de dominar essa base Nunca pensei que era tão difícil Dominar essa maior dígita base Tinha Três caras com lancha-chamas Dois com machine gun Tudo heavy armor Armadura pesada Um monte de sniper Aí sim, queirão me viu Chamou o reforço Viu um carro lotado aí com o caralho nessas chamas Eu morri três vezes Ai, pelo menos abriu esse negócio maldito Essa chuva maldita Tá me atrapalhando Ah, quem é os raivosos? Eu quero saber de quem é os raivosos Eu que tô raivoso Ai, que lindo Meu carrinho é aquele carrinho que eu tava usando Olha a situação Cai inteiro Ei, peraí, peraí Pra esse carro aí Oh, oh baiano Peraí Tá bom Já encontrei um carro aqui Não, não Sai Oh, mas eu que queria Eu que pensava Eu que pensava Eu que pensava Eu que pensava Matar cachorro raivoso é fácil Nossa, mas se eu soubesse que pra dominar uma base dessa dificuldade Pra abrir um negocinho desse pra matar cachorro raivoso Eu não fazia não Eu quero abrir pra matar aquele urso mortal E pra matar aquele tubarão devorador de homens É um raivoso é fácil matar Cheguei Eu vou trocar pela... Pela machiniga Ah, agora falou minha língua Oito? Hum Eu tô com a machiniga Vamos lá Tô doido pra atacar fogo E dois cachorinhos Oh, nossa Tem um ninho aqui Morre Vai cá Eles são... Eles são um cagão Eles fogem Eu vou retornar no meio desse grupo aqui Os dog E agora Os malditos Peraí Caramba Eles são muito ninjas Olha Espera aí Cachorro maldito Não dá Vou pegar fogo na floresta Senão eu vou matar um Meu Deus Olha embora Olha pra cada um pelo lado Matei um E acabou Só foi isso Cadê eles? Nossa Olha Morre Caramba Eu tenho dó de matar tudo Mas É a lição, né? Fazer o quê? Eu não queria matar cachorro Nossa Eu não gosto não Você achava por causa disso Na floresta é o pior lugar Você taca fogo na floresta inteira Nossa Foi um cachorro pra cada lado Nossa Eu não soubesse que é um trocadão Olha Aqui, aqui, aqui Vocês não morrem, não? Cadê? Morre Deixa eu perregar esse aqui Porque se não chegar na hora Vai acabar Ah, ele tem dois Ele tem dois Vamos matar Esse cachorro maldito Alemão Volta aqui, alemão Alemão Ai, que dó De matar esses bichinhos Por que eles não dão Pra ver as marmas aqui? Mata de uma vez E não fica pra fazer os bichinhos Sofrer tanto Ai, que dó Ele não morreu Morrer queimado Não sei qual que é o pior Morrer queimado Ou afogado Ai, vem alguém E fala O pior é morrer Ai, caramba Cadê esses dog? Ah, hot dog Ah, preciso fazer hot dog Olha, esses dois Eles são snipers Eles estão Escondidos Em algum lugar Esse clogueira Não deve estar Lá na China Porque a carreira Que deram Nossa Ai, deve estar O chuva maldita Está atrapalhando O meu vídeo Cadê esses dog? Eu quero fazer hot dog Caramba Caramba Eu estou vendo Mano Nossa Caça Eu vi de a única flor jambar Que eu tinha Que maravilha Por que você Deu flor jambar Ah, caramba Ali Aquele maldito Mas falta dois Se fosse o último Vem cá Vem cá, maldito Mãe Mãe Faltão Galera Nossa, está mais difícil Do que matar aqueles Leopardo Difícil não É, está mais Como eu posso Desenhar Está mais demorado Flor branca Eu quero que eu jambar Aqui, maldito Vem cá Desculpa Não queria fazer isso Mas a atenção não brigou É, galera Esse vídeo foi Para isso mesmo Eu vou ficar Dominando a base E tentar Achar aquele urso Nossa Esse lugar foi Tá ok Tem mais Nossa Agora desaparece De monte Nossa Tem um monte de coisa Que eu tenho que fazer Ah, então é isso mesmo Galera Só queria Mostrar um pouquinho Do modo Carinho do caçador Missão Eu vou tentar Achar aquela pele Vejo o urso Como o nome Urso Mortal E tubarão Deporador de homens Acho que vai ser O maior dos desafios Ou o urso Acho que é o urso Tá legal E já tá bom, galera Valeu a pena Dominar essas bases Pelo menos Tenho muita missãozinha Agora Secundário Pra eu fazer É, obrigado Por assistir o vídeo Deixa aí Ações 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 Se possível Inscreva-se No meu canal Eu sempre vou estar Postando vídeos Com mais frequência Vídeos Interessantes Desculpa Vídeos interessantes E... É, então é isso Até a próxima O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu? É só meu nome É isso Mas por que vocês acham Chega um chaval Chega pra ver? Eu que preciso Chega pra ver Até a próxima Adeus Até logo E... Fui Até a próxima